Não repare na bagunça das minhas ideias. Na verdade, eu nem me importo, mas vou tentar não rodopiar rápido demais na minha própria confusão, manter alguma coerência, mas não muita. Pode até ser que minhas notas acabem por pregar o evangelho. Improvável. Sabe lá que contingências me impelirão pelos voos do presente, de coisa em coisa, de sentimento em reflexão, de memória em sentimento, de dor em juízo, de contradição em contradição, pelas veredas, entre a sorte e as escolhas, entre as faltas de escolhas, se é que no fundo há qualquer escolha. Aquela velha ideia do paraíso não é a perfeita descrição do próprio inferno? A mim me parece, um lugar sem aventuras, sem dramas, sem histórias, a última nota do marasmo ecoando por todo o infinito em linha reta, um tanto quanto hipócrita, um tanto quanto ingrato da parte dos homens, um ideal tão vago. Coitados de nós, isso é uma expressão da nossa angústia, de no final das contas ter a plena certeza que não é do paraíso que precisamos. Muito pelo contrário, que no paraíso não poderia haver ao cabo de sete semanas um pingo de felicidade, justamente porque não haveria contraste, apenas o tédio, que na verdade, por mais que tentemos negar, ainda pior que a tristeza. Só é triste quem experimentou a felicidade. Na tristeza, descansa a própria felicidade. Passar é a sina de tudo. Saber é a sina do homem. Saber que passa, eis a síntese do drama. Todo o resto é, talvez, a tentativa de abreviar essa condição. Saber, logicamente, não pode ser a forma mais eficiente de arranjar meios de não saber. A partir daí, as coisas se tornam meramente paliativas. Afinal, é uma luta desleal contra o desconforto que é a condição humana. E sendo assim, fatalmente, não negarei o sofrimento nem a melancolia para trabalhar de maneira atenuante. Prefiro retratar a coisa em si. Se a condição é sofrer, que seja. Que seja com beleza. Que seja pela beleza. Prefiro retratar a coisa em si. Se a condição é assim. Se a condição é assim. Se a condição é assim. Se a condição é assim.